Se perdi são as tuas faltas Maior sua graça Pois ele acolhe ao perdido e o abraça Profunda são as tuas feridas, ele é a cura Pois ele é o remédio certo a quem procura Se ele é escudo e proteção Boas no deserto da aflição Senhor de minha vida e dono do meu coração O nosso Deus é tão imenso Palavras não podem descrever Teorias não podem conceber O nosso Deus é chama ardente As trevas não podem suportar Os inimigos fogem ante a luz do céu Se grande é tua culpa, Cristo é quem perdoa Te cobre com suas vestes brancas e te coroa Se estás cansado é ele quem te conforta ao mar Te faz deitar em verdes pastos e te acalmar Se ele é escudo e proteção Se ele é escudo e proteção Boas no deserto da aflição Senhor de minha vida e dono do meu coração Nosso Deus é tão imenso Palavras não podem descrever Teorias não podem conceber Nosso Deus é chama ardente As trevas não podem descrever As trevas não podem suportar Os inimigos fogem ante a luz do céu Nenhuma praia chegar Nenhuma praia chegar a tua tenda Nenhuma maldição que ele não rependa Nem mortandade que assona o meio-dia Nem peste periciosa que de longe espia Se ele é escudo e proteção Boas no deserto da aflição Senhor de minha vida e dono do meu coração Nosso Deus é tão imenso Palavras não podem descrever Teorias não podem conceber Nosso Deus é chama ardente As trevas não podem suportar Os inimigos fogem ante a luz do céu Nosso Deus é chama ardente Nosso Deus é tão imenso Palavras não podem descrever Teorias não podem conceber Nosso Deus é chama ardente As trevas não podem suportar Os inimigos fogem ante a luz do céu Nenhuma praia chegar a tua tenda Nenhuma maldição que ele não rependa Em mortandade que assona o meio-dia E peste periciosa que de longe espia Nosso Deus é o nosso Deus Nosso Deus é tão imenso Palavras não podem descrever Palavras não podem descrever Palavras não podem descrever Nosso Deus é tão imenso Nosso Deus é tão imenso Tchau Obrigado.